Boa tarde, terceiro ano, tudo de bom com vocês? Hoje nós vamos fazer um experimento da página 114 da apostila, tá? Nós vamos falar sobre o movimento do ar, o ar em movimento. Bom, o que é o ar em movimento? O ar em movimento forma o vento, então o ar está paradinho aqui. Se eu movimentar, fizer qualquer coisa movimentando, eu estou deslocando o ar, eu estou fazendo com que ele se mova e isso gera o vento. Então, nós vamos falar disso. O ar em movimento, o ar que se mexe e que forma os ventos também. Muito bem, nós vamos fazer primeiro esse experimento da página 114 da apostila, Aplique Ciências, que é esse aqui que manda pôr os saquinhos de papel com o ar e vamos pôr uma vela acesa embaixo com o calor para eles se movimentarem. Por quê? Porque o ar se movimenta com o calor e com o frio. Vocês sabem que o ar quente, ele é um ar mais leve e ele sobe. O ar frio, ele é pesado e desce. Então, essa movimentação de ar que sobe, ar que desce, ar que sobe, ar que desce, faz com que ocorra o vento, tá? Então, o que é o vento? É o ar em movimento. Se eu pego um balão e encho com a boca. Que ar eu usei para encher o balão? Eu usei o ar que saíram dos meus pulmões, os ar que saíram do meu pulmão, dos meus pulmões. Então, isso aqui é um gás carbônico, tá? O ar que sai dos nossos pulmões, pela nossa expiração, é o gás carbônico. Este balão de borracha e aqueles balões de São João, que as pessoas fazem enormes, coloridos e põem fogo dentro, são proibidos, né? Mas, esse balão aqui, se eu soltar, ele não vai subir, ele vai descer. Por quê? Porque o gás carbônico é o gás mais pesado. Então, ele não vai substituar, eu jogo ele cá. E aqueles balões de São João, que fazem enormes, lindos, maravilhosos e muito perigosos, tá? Porque causa muitas destruições, tanto na cidade como no campo, fazendo queimadas, queimando fábricas, casas, destruindo um monte de coisa. Então, aqueles lá, por que que eles sobem? Porque o ar que está injetado dentro é aquecido, fazendo aquela massa rica ou qualquer outra coisa de fogo que eles põem, velas. Então, aquece o ar e como o ar quente é muito leve, faz com que aqueles balões subam e causem muitos prejuízos, né? Então, ar quente, leve, sobe. Ar frio, pesado, desce. Ar em movimento, forma o vento. Nós temos alguns gases, que nem o gás zélio, é um gás nobre, que ele é mais leve que o gás atmosférico. Então, ele sobe, então ele é usado muito nesses balões de festas, balões meteorológicos, são cheios de gás hélio. Mas é um gás nobre e ele não tem muita quantidade na atmosfera, tá? Então, vamos fazer o nosso experimento da página 112. Depois vocês acompanhem aí, para fazer em casa o que está pedido aí. A prof vai fazer a parte prática aqui. Vamos ver. Eles estão mais ou menos parados, com o arzinho do ambiente, que é o ar do ar condicionado. E agora eu vou fazer com que esse ar que está aqui, se aqueça. O que é que vai acontecer com o balão? O que é que está acontecendo? Está se movimentando ou não? Dá um tempinho de aquecer o ar. Está paradinho. Vamos lá. Então, quando a gente aquece o ar, ele se movimenta, fica leve e sobe. Então, ele sobe e vai fazer um ventinho quente nos saquinhos, fazendo com que esses saquinhos se movimentem, tá? Olha aí. Deixar aqui um pouquinho para a gente ver. A gente tem que deixar mais ou menos um palmo de altura, para que não queime o saquinho de papel. Olha, o outro está paradinho. Esse, como o ar está aquecido, está subindo e fazendo com que ele se movimente. Então, é esse experimento aqui, tá? Então, aí vai, primeiro, fazer um desenho do experimento. Aqui pede para você, não dá para conversar com os colegas e professores e explicar por que esse experimento foi realizado. Foi realizado para provar que o ar quente faz com que os objetos subam e se movimentem. E aí é só, tá? Então, gente, aqui ó, eu estou para mostrar para vocês. Lembra aquela aula que nós tivemos sobre agrotóxicos, sobre adultos orgânicos e minerais? Que eu trouxe a batata toda lindona, sem nada e trouxe essa caipirinha aqui, ó, cheia de buraquinho. Tá? A outra batata eu pus para nascer, não nasceu. Por quê? E tinha adubos minerais e inorgânicos, ou seja, artificiais. E essa, adubinho natural, não tinha agrotóxico nenhum. Olha que linda que ela ficou. Ela ficou meia murchinha porque eu trouxe no carro e ela deu uma murchadinha. Mas olha como ela se desenvolveu, tá? E tinha um outro galho que quebrou na vida também. Então, produtos naturais são os melhores, certo? Então, se alimente de produtos naturais. E vai fazer bem a sua saúde. Por hoje é só, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, passe para a professora e ela me diz que daí eu posso esclarecer para vocês. E em outra aula. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tudo de bom para vocês.